E aí pessoal, beleza? Wild Way Blade Galaxy aqui. Vamos começar a colocar os nossos novos Bottle Man DX em teste de fato. Hoje nós temos aqui esse maravilhoso Raid Brave DX, como dá pra ver aqui pelo emblema dele, e eu vou fazer ele enfrentar o Blast Boss. Lembrando que o Raid Brave é um Bottle Man de tiro vertical, eu tô um pouquinho preocupado pra saber se ele realmente vai conseguir acertar os alvos do Blast Boss. Porque pra quem sabe o Blast Boss tem esses alvos aqui que são na horizontal e eu deixo ele configurado no modo mais difícil, modo hard, porque você tem que atirar 4 vezes nele. Você tem que desativar aqui, abrir a asa dele e atingir o alvo que tá aqui. A mesma coisa você vai fazer do outro lado e atingir o alvo pra que derrote o Blast Boss. Só que pra você atingir ele, você precisa considerar que ele vai estar em movimento constante e aleatório pela mesa. Então depende um pouco de sorte da movimentação dele. E ele é perfeito pras tampinhas na horizontal, porque elas vão subir essa rampinha aqui e acertar o alvo. Só que a tampinha na vertical, ela pode subir a tampinha, mas se ela acerta aqui com eficiência, é o que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Lembrando que o Raid Brave é um Bottle Man do tipo poder e ele também tem aqui um Drive no seu núcleo ali dentro. Aquela lombadinha ali é uma tirinha de borracha que faz a tampinha acelerar. Então os tiros dele vão ser mais rápidos, muito potentes. A única preocupação mesmo é serem tiros na vertical. Será que ele vai se dar bem contra o Blast Boss? Vamos ver. Lembrando também que os tiros são limitados. Eu tenho aqui 8 tiros com as tampinhas normais, 2 tiros com as tampinhas Speed e mais 2 tiros com as tampinhas de metal. Caso precise, acho que não vai precisar porque a potência do Raid Brave é muito alta mesmo. Então ele vai atingir o alvo com certeza. Agora se vai ser eficiente, a gente vai descobrir agora. Posicionamos o Blast Boss e vamos ver se o Raid Brave vai conseguir bons tiros aqui. Interessante, ele consegue acertar e abrir as asas. Eu estava preocupado que ele não conseguisse. Um pouquinho de precisão. Cara, o Raid Brave é muito preciso, velho. Uau, não acredito. Mais uma que não acertei, caramba. Vira aqui. Já era. Lindo o Raid Brave na tampinha ali, cara. Maravilhoso. Round 2. Ready, cap. Bottle Battle. Go! Vamos lá, vamos ver se o Raid Brave vai sair também no segundo round. Hum, ok. Ele realmente tem certa dificuldade para abrir as asinhas do Blast Boss, considerando que ele atira tiros na vertical. Será que tem um acerto? Não tenho muita certeza. Consegui abrir o outro lado. E, uau, ok. Eu acredito que essa balançada que o Blast Boss deu aqui acabou ativando os dois alvos ao mesmo tempo. Caramba, o Raid Brave é forte mesmo. Vamos para o terceiro e último round. Ready, cap. Bottle Battle. Go! E aí, Raid Brave? Cara, pensa num Bottle Man forte. O Drive que ele dá na tampinha ajuda muito aos tiros a irem mais rápidos também. Deve ter sido um acerto. Uau, precisamos que ele vire para cá. Boa. Mais uma vez. Como falei, depende um pouco de sorte também. E já era. Uau, a tampinha bateu na câmera. Olha, embora o Raid Brave tenha sido sensacional, até desativando os dois alvos ao mesmo tempo ali com um impacto que foi completamente insano, nós tivemos um bom tempo, mas não o suficiente para derrotar aquele combo de Speed do Cola Maru. Então, por enquanto, nenhum Bottle Man stock conseguiu derrotar o tempo daquele combo do Cola Maru, que é sensacional. Infelizmente, a tampinha do Premium Salafire não vai para o Raid Brave, mas continua com o Cola Maru. É simplesmente sensacional. E agora eu quero fazer uma breve análise de como é usar o Raid Brave. Ele é um Bottle Man muito, muito confortável. Dá para você inverter aqui, como eu expliquei lá no vídeo de análise dele. Você consegue virar para ter mais conforto, caso suas mãos sejam menores. Para mim, essa configuração foi excelente. O gatilho dele é bom, porque ele ajuda na precisão. Você consegue aqui apoiar os seus dois polegares e atirar com bastante conforto. Mas você tem que estar determinado para atirar com o Raid Brave, porque a tampinha dá uma prendida ali na borrachinha. Então, você tem que apertar o gatilho com determinação para acertar o seu alvo, sem medo. Uma coisa interessante que eu achei do Raid Brave é a sua potência. Quando você atira, você sente que o tiro realmente sai muito mais forte. E você também sente quando o tiro atinge o alvo. Pobrezinho aqui do Blast Boss sofreu um pouco com o Raid Brave hoje, cara. Aquele tiro que desativou os dois alvos foi simplesmente sensacional. Então, como o Bottle Man de poder, ele é muito, muito eficiente. Outro ponto que eu quero destacar dele é o recarregamento. Como é fácil você encaixar a tampinha aqui no núcleo dele, por ser um núcleo vertical. Então, a tampinha não vai engasgar de jeito nenhum. É só posicionar ela aqui e pronto. Não tem segredo nenhum. É mais rápido. Mesmo assim, é preciso um pouco de habilidade. Porque você vai estar segurando o Raid Brave. Você precisa soltar dele e aí colocar a tampinha no núcleo para readaptar a sua pegada aqui. Então, você tem que estar bastante acostumado com a estrutura desse Bottle Man. Mas isso ajuda bastante na hora de você atirar. Outro ponto interessante é que o fato de ele atirar a tampinha e ela sair na vertical mais rápido, faz com que ele seja levemente mais preciso do que um Colamaru, por exemplo. Então, você tem aqui um Bottle Man excelente, pelo menos para o desafio do Blast Boss, que foi sensacional. Quero saber as suas opiniões. O que você achou da performance do Raid Brave nesse teste aqui? Estou curioso para saber. Então, deixa aí o seu comentário. Deixa um gostei também no vídeo para apoiar. E se você está curtindo essa série de Bottle Man vs Blast Boss, não se preocupa que vai ter muito mais episódios vindo por aí, beleza? Ah, se inscreve também no canal para não perder nenhum vídeo que publico por aqui todos os dias. E a gente se vê numa próxima. Falou! Tchau! Tchau!